Olá, vou usar mais um potinho aqui com a estampa Juliana Silva, tá bom gente? Olha que coisa mais linda. Esse aqui é do pote de 3 litros, aquele de palmito, né? E esse aqui é o menorzinho, olha. Deu certinho esse potinho que eu ganhei, olha que coisa linda esse potinho. Agora a estampa Juliana Silva, agora tá muito melhor de comprar, né gente? Não é mais por quilo não. Agora você compra quantas você quiser, quantas caber no seu bolso. Então entra lá, na descrição do vídeo aí tem o zap dela, faça o seu orçamento sem compromisso, tá? E diga o que você viu aqui na Jota Verde Cazanato Biscoito Sem Mistério, tá meninas? E vamos embora, vamos trabalhar. Eu vou passar uma colinha aqui no meu vidro. Risca ele todinho, tá gente? Com a ponta de uma faca ou um estilete, risca. Pra poder segurar aqui a massa. Eu não fiz isso agora porque eu estou com pressa. Depois, se tiver algum defeitinho, eu... Como se diz? Eu conserto porque biscuit... Aí eu vou cubra a minha tampa. Eu escolhi a massa lilás. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá bom? Eu escolhi a lilás. E aí você alisa direitinho. Bem bonitinho. Tá? Vou cortar aqui as rebarbas. Pode deixar secar um pouquinho pra depois cortar pra não colher muito. É que eu estou ensinando. Então, vamos direto. E aí você alisa direitinho. Pra não ficar nenhuma imperfeição, tá? Vamos alisar. Sempre eu aliso com a palma da mão. Aqui tem um pedacinho de massa que tá ressecada, ó. Ó como é que o biscuit ficou certo. Tirei. Agora eu passo aqui o rolinho. Já ajeitei. Tiro a rebarba. E fica ali lisinho. Tá vendo? Agora eu vou botar aqui no meu pote. E fechar direitinho. Agora eu peguei a metade de uma bola número 60. Abri a massa. E vou cobrir essa bolinha. Tem mistério com a J.D. Artesanato. Biscuit rápido e prático. Todo mundo sabe fazer. Aí, ó. Tiro o excesso aqui embaixo. Né? Aí eu passo a colinha. Eu vou centralizar aqui no mês 7. Né? Aperto um pouquinho. Tirar aqui o pozinho aqui da minha mesa. Balancei um pouquinho, né? Agora eu vou fazer uma cordinha. Tentando não balançar. Fazer uma cordinha, tá, gente? Fiz a cordinha. Agora eu vou fazer um acabamento aqui em volta. Pronto. Fiz o acabamento. Agora eu vou pegar uma bolinha. Umas 4 gramas, mais ou menos. Tá? Ó. Deu uma coxinha. Deu um apertãozinho na coxinha. E faço um coraçãozinho. Tá vendo? Aí eu pego o palitinho. Vou enfiar aqui. No meio. Passa a colinha. Enfio aqui, ó. Que gracinha. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, meninas. Levantar um pouquinho. Pronto. Melhorou, né? Que bonitinho, né? Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer um rolinho. Tá? Vamos fazer outro rolinho. E aí eu fiz um rolinho. Parti no meio, né? Cada pedaço ficou com 16 centímetros. Vou afinar aqui a pontinha. E vou afinar aqui a pontinha. Tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou enrolar. E aí eu fiz o número 9. Ok? Vamos colocar aqui. E vou fazer a mesma coisa com esse. Afinar as duas partes. E aí eu vou passar a colinha. E aí eu vou enrolar. Deixar do mesmo tamanho do outro. Pronto. Deixa aí secando um pouquinho. Agora eu vou fazer. Cuidado que é a massa milagre. Aí eu abri a massa milagre. Vou pegar o meu cortador de coração. Também tem na loja Jota Bertozanato. Vou medir o tamanho que eu quero. Esse tá bom. Eu quero maior. Vou, olha, cortar. Primeiro eu vou colocar esse marcador aqui. Não. Cadê aquele que eu gosto? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é? Acho. É uma... Ah, achei. Vou usar esse cortador aqui de flocos, tá? E vou cortar aqui, ó. Vou marcar certinho com o cortador de flocos, tá? Direitinho. Toda a peça. Olha como é que fica bonito, gente. Aí eu vou cortar o coração. Cortei o coração. Vou passar a colinha. E vou colar aqui na frente. E aí eu tô aqui botando as pérolazinhas. Olha que legal que fica, gente. Você botando a pérola em cada miolinho do flocos. Viu? Fica muito legal. Tem essa pérola em cada miolinho do flocos, tá? Na nossa lojinha. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou pegar a massa rosa. E com o ejetor de florzinha, que eu vou pegar aqui agora. E o ejetor de florzinha, que também tem na loja. Eu vou colar umas florzinhas aqui e umas florzinhas aqui. Pode ser da cor que vocês quiserem, tá? Olha como é que é fácil o ejetor. Na loja J.B. Trezonato, tem. A minha massa tá meio durinha, não preciso passar nada. Mas se a de vocês tiverem molha, é bom. Pra não pegar no cortador, eu vou usar um óleo mágico, tá? Eu uso muito. Até pra limpar meu óculos, eu uso o leirá e é ótimo. Meu óculos fica limpinho. E aí eu pego a pérola maior. E faço o miolinho. Olha que graça, gente. Biscoito é com o jato de artesanato. Sem mistério aqui. E vocês aprendem pra valer. Sem blá blá blá, sem mimimi. Meninas, olha, eu preciso que o canal cresça. Compartilha aí pra mim, tá? Compartilhem. Curtem. Se inscrevam no canal pra ajudar a amiga de vocês, ok? Então, vocês vão pegar a massinha verde. E vão fazer pequenas coxinhas para fazer folhas, tá? E aí vai botar aqui. Vai ajeitando. E depois vocês vão usar essa ferramenta. Vou botar onde tem que botar. Que graça, né? Aí você aperta com a ferramenta. Forma as folhinhas. Agora vocês vão passar a colinha aqui. E aqui. Opa! A colinha estourou demais. O outro também. E aqui. Vou passar um pouquinho da instantânea. Pra poder segurar melhor. Pra não demorar muito. Pra secar. Porque eu tô ensinando a vocês, né? Gente, ela tá sempre fechada. Eu não sei o que é isso, cara. Toda vez que eu vou ver vídeo com vocês, ela tá fechada. É um comprou como pra minha pessoa. Aí eu vou colocar um pinguinho aqui. E coloca um pinguinho aqui. Pronto. E aí eu vou colar deste lado. Ajeita direitinho. E vamos colar o outro do outro lado. Pera aí. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Olha, gente. Que gracinha tá ficando. E se você quiser. Só se você quiser. Pode botar umas bolachinhas pra agradar. Só umas bolachinhas. Não precisa de muita coisa. Só pra agradar mesmo. Entendeu? Depois vocês vão ver no Facebook. Quando tiver seco. Que eu vou esfumaçar com giz pastel seco. Tá? E quiserem também. Tá? Não é preciso. É que eu gosto de sempre implementar. Mas se vocês não quiserem. Não. Não tem problema. É uma tipo de coisa mais bonita, gente. Meu Deus do céu. Eu amo, gente. Amo. Fazer essas coisas. A gente tem capacidade de tanta coisa, né? Tá indo, meninas. Espero que vocês gostem do nosso potinho. Fiz com todo amor e carinho pra vocês. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.